Bom dia, amigos. Paz e bem. Então, eu e doutora Nietzsche estamos com uma programação no canal do Vivência Espírita todas sextas-feiras, das 10 às 11h30. Por este período de reclusão, vamos assim dizer, de afastamento, nós não estaremos fazendo o nosso programa ao vivo, mas estaremos ligadinhos aí, pensando em cada vez melhorar mais a programação. Nós já temos os três programas praticamente quase prontos, inclusive o de hoje, nós estaremos falando sobre a imunidade, mas não estaremos fazendo hoje, mas iremos estar transmitindo para vocês em breve, tá bom? Essa programação. Nós estaremos assim reclusos por quê? Necessário se faz um pouquinho de cautela. Temos aqui no meu lar, meus pais de 80, mais de 80 anos, né? Meu marido também já agora faz parte do grupo de risco, né? Então, necessário se faz, nós temos um pouquinho de cautela, né? Então, estaremos fazendo com que as nossas transmissões cessem nesse período ao vivo, mas em breve estaremos passando para vocês todo o conteúdo que nós estaremos transmitindo ao vivo, tá bom? Vamos utilizar da criatividade, vamos estar fazendo online, né? Fazendo live. Olha, hoje para mim é um desafio, porque eu nunca fiz e até eu conseguir encaixar o danadinho do celular aqui nesse suporte foi um sacrifício, precisei de ajuda. Então, tudo faz com que você se renove, que você seja impulsionada a criar e a se modificar, né? Então, aqui é mais uma justificativa do porquê que não estaremos fazendo nossa programação ao vivo, tá? Mas deixo a dica e peço, por favor, não foque na doença, foque na saúde, tá? Em preservar a saúde, em fazer uma alimentação saudável, colorida, né? Verde folha, bem gostosa, bem bonita, bem suculenta, né? Os legumes, bastante laranja, cenoura, cor de beterraba com a beterraba, né? Fazer uma alimentação bem bonita, colocar no prato aqueles legumes, aquelas verduras, aquela proteína. Pode ser o ovo, pode ser o peixe, pode ser a carne, pode ser o frango, né? Aquilo que vocês gostam. Faça aquele prato bonito, coma com os olhos primeiro, né? Pra que mantenha o físico bem saudável. Se possível, faça a caminhada ao ar livre, né? Em horários adequados e que não tenham muitas pessoas caminhando, né? Mas não fique somente presa dentro de quatro paredes. Abra a janela, deixa a luz do sol entrar, né? Deixa a alegria entrar. Assista programações que edifiquem, edifiquem a alma, né? A mente, né? Procure ter alegria, né? A felicidade dentro de si. Qual o seu elemento que te traz bem-estar? Procure isso, tá? Não foque somente na doença. Ou melhor, não foque em nenhum momento na doença. Foque em preservar sua saúde, tá? Mantendo a sua energia física, mental e espiritual. Aproveite esse período pra se conectar com o seu eu interior e com o nosso Pai Criador, né? Pra que a gente possa estar alimentando cada vez mais essa energia benéfica que a natureza nos traz pra dentro do seu eu e faça expandir essa luz que todos nós temos pra que a saúde se prevaleça. A imunidade é uma coisa que nós temos que manter sempre, tá? Então, a felicidade cada vez mais faz com que sejamos imunes. Mas, aquela frase, o amor cura qualquer mal, é realmente assim que funciona. Aí vocês podem pensar, mas Sônia, tantas coisas que a gente ouve, que a gente vê, que tá difícil, né? Essa preocupação. Tá, a realidade é essa. Sabemos disso. Mas não vamos entrar nessa sintonia. Vamos fazer do possível e do impossível pra que as nossas energias estejam sempre elevadas. Pois, como disse Maria Santíssima, um recadinho ao Chico Xavier, quando ele já não aguentava mais de dor nos olhos, ele era muito doentinho. E um dia ele perguntou pra Emmanuel, Emmanuel, pergunta a nossa mãe, quando tudo isso vai passar? Porque tá difícil, tá tão dolorido. E depois de um tempo, Emmanuel, vem com a resposta. Chico, a nossa mãe Maria pediu pra te dizer que tudo passa. E tudo vai passar. Tudo se faz necessário. Com certeza, eu acredito nisso, que Deus e Jesus estão no comando. Então, eles estão olhando por nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? Em manter a nossa imunidade, através do físico, alimentação saudável, uma atividade física, tomar banho de sol. Vai ajudar a esposa e o marido, ajudar a esposa a colocar roupa no varal. Esposa, vai ajudar o marido a lavar o carro, sei lá. Inventem, se renovem, tomem sol, não fiquem inclusos, escondidos, apertados dentro de casa. Quem morre em apartamento, então, por favor, tomem sol, abram as cortinas. Apesar da minha estar fechada aqui agora, porque necessário se faz em questão da luz, né? Mas já, já que eu vou abrir. Então, nós temos que renovar e, cada vez mais, deixar a nossa saúde física integrada. Ela tem que estar restaurada cada vez mais. O que nós adquirimos, nós não podemos perder de imunidade, de bem-estar, tá? Então, vamos sempre estar mantendo, através de uma alimentação saudável, através de caminhadas, tomar banho de sol, fazer esse prato colorido, como eu disse, né? Agora, e a nossa mente? A nossa mente, nós temos que buscar aquilo que nos traz felicidade, que nos faz feliz, que nos traz alegria no coração. Ouvir uma boa música? Legal, vamos ouvir uma boa música e cante, cante, se assim for, né? Leituras. Gente, nós esquecemos de manusear os livros. Vamos lá, duvido que vocês não tenham um livro ou outro, que há muito tempo não lê. Vamos aproveitar esse período para ler, né? Vamos, é... O que mais que vocês gostam? Assistir uma comédia, né? Jogar um Uno. Olha que delícia, jogar um Uno. Reúne a família que está dentro de casa, que está aí junto com você. Vamos jogar Uno, né? Ah, mas eu estou sozinha com meu marido, só eu e meu esposo. Legal, vamos jogar um Uno. Vamos fazer Palavra Cruzada, o jogo da velha. E assim vai, vamos trazer aquela infância que nós tivemos para dentro de nós novamente. Vamos despertar a criança interior para que a gente possa estar mais alegres. E isso auxilia a nossa saúde mental e, como eu disse há pouco, a espiritual. Vamos aproveitar este momento para meditar, para ver o que eu necessito modificar em mim. Ler obras edificantes, né? Um livro que eu gosto muito e sempre nos traz muita alegria são as obras do Chico, né? Tem aqui todas as obras do André Luiz, os coletâneos de André Luiz. Adoro as obras do Luiz Sérgio, para os jovens, uma leitura fácil, gostosa de ler e muito atual. O que mais? A codificação, as obras da codificação espírita. Tá, não sou espírita, não tem importância. Independente da sua religiosidade, pegue um livro edificante, a Bíblia, vai relear a Bíblia. Mas não se apegue somente àquilo que destrói e sina as esperanças. Se atente ao Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, aonde traz a esperança, o consolo, a paz interior. Tá bom, meus amigos? Então, olha, tá ficando cumprido esse vídeo, né? Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada por todo o carinho que vocês emitem a mim e a Aniette, que também está um pouco afastada. Ela é da área médica, né? Mas teve contatos com mais de 50 pessoas na terça, quarta-feira, atendendo em consultório e tal, porque se faz necessário. E ela precisou também se afastar um bocadinho para renovar as suas energias, para estar bem. Se assim, seus pacientes necessitarem dela, ela esteja firme e forte. Então, muita paz, muita alegria no coração. E lembre-se, focar na saúde e no bem-estar. Paz e bem a todos. Tchau, tchau. Até breve. Não vamos ficar afastadas muito tempo. Logo, logo, teremos novidades. Tá bom? Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.